O agro não para. E o Hospital de Câncer de Mato Grosso também não. O agro é solidário. Não só durante a pandemia. Todos os dias, os produtores rurais de Mato Grosso ajudam a construir histórias de superação e levam um pouco de esperança para muitas famílias. O tratamento de muitas pessoas não pode parar. E agora, mais do que nunca, o Hospital de Câncer de Mato Grosso precisa da sua ajuda para continuar salvando vidas. A solidariedade é a semente para um futuro melhor. Doe e faça parte dessa história.